Lote 126, fluência 14 e 15, sinistro, pequena monta 20 mil reais, abrimos o pregão 20 mil reais, abrimos o pregão, quem confirma? 20 mil reais, abrimos o pregão Tempo para os nossos, 20 mil reais eu tenho A oferta online, quem dá mais que 20 mil? 20 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Não mais sinistro, pequena monta 20 mil reais eu tenho A oferta online, não mais 20 mil reais eu tenho E se não mais, na cara do gol Se ninguém mais, estou pegando o condicional Doriuma, 20 mil reais e 500 20 mil e 500 eu tenho A oferta online, 20 mil e 500 eu tenho A oferta online e 21 também online 21 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais, eu vou vender Doriuma, 21 mil reais eu tenho A oferta online e se ninguém mais, eu vou vender Doriuma, 21 mil e 500 21 mil e 500 eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Doriuma, 21.500 eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais eu vou vender 22 online 22 eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Doriuma, 22.000 reais Oferta online E se ninguém mais eu vou vender Doriduas, é venda online Lote 127 11.1.2006, 6 é leilão Sinistro pequena monta Recuperar de roubo e furto Sinistro pequena monta 9.000 reais oferta online E 2 e 4 9.4 eu tenho 9.4 oferta auditório por enquanto Quem dá mais? 9.4 eu tenho Oferta, oferta auditório Não mais, 9.6 online 9.6 e 8 10.000, 10.000 reais eu tenho Oferta auditório Pequena monta, 10.000 reais eu tenho E 200 online 10.2 oferta online por enquanto E 4 e 6 10.8 agora 10.8 eu tenho 10.8 oferta É online 10.8 online 10.000, 11.000 reais eu tenho E 200 11.200 eu tenho auditório Quem dá mais? E 4 e 6 online 11.6 eu tenho E 8 voltou 11.8 eu tenho Oferta auditório por enquanto Quem dá mais? 11.8 eu tenho Oferta auditório 11.800 eu tenho E 12.000 online 12 oferta online por enquanto Não mais 12.000 reais eu tenho Oferta online Doriuma E 200 12.200 eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Doriuma 12.200 eu tenho Oferta auditório 12.400 eu tenho 12.400 eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Doriuma 12.400 eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou É online Perdão 12.400 eu tenho Oferta online E se não mais eu vou vender Doriuma 12.400 Amar Oferta online É venda Lota 129 Focus 11.12 Em leilão Focus 10.600 reais Oferta online Quem dá mais? 10.600 eu tenho Oferta online 8 10.800 eu tenho Oferta auditório Por enquanto Quem dá mais? 10.800 eu tenho Oferta Oferta auditório Não mais 10.800 eu tenho 11.000 11.000 reais 12.200 eu tenho E 4 E 6 Agora de pé 11.600 é online 11.800 eu tenho 11.800 eu tenho Oferta de 12.000 E 2 E 4 12.400 é aqui 12.400 é em 6 12.600 eu tenho 12.600 eu tenho 12.600 eu tenho E 8 13.000 13.000 reais eu tenho Oferta auditório 13.000 reais eu tenho E 200 online 13.200 eu tenho Oferta de 4 E 6 Agora 13.600 eu tenho 8 Voltou 13.800 eu tenho Oferta de 14.000 14.000 reais eu tenho Oferta auditório E 2 Online 14.200 eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 14.400 14.400 eu tenho Oferta auditório 14.400 eu tenho E se não mais Eu vou vender Doa nenhuma 14.400 eu tenho E 6 online 14.600 eu tenho E 14.800 14.800 eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Doa nenhuma 15.200 eu tenho Oferta auditório 23.000 reais 23.000 reais doa nenhuma 23.000 eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Doa-lhe duas E 23.000 reais E se não mais É venda Lote 194 E 24.000 reais doa-lhe duas E se não mais O incremento É de 500 e 500 Eu tenho 15.000 reais Oferta online Quem dá mais 15.000 reais eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 15.000 reais 15.500 15.500 e 16.000 16.500 eu tenho 16.500 eu tenho 17.000 17.000 eu tenho E 500 17.500 e 8.000 18.000 reais eu tenho Online 18.000 reais e 500 18.000 e 19.000 19.500 eu tenho Oferta online Quem dá mais 19.500 eu tenho Oferta Oferta 20.500 20.500 auditório 20.500 eu tenho Oferta Oferta comigo Não mais 20.500 eu tenho Oferta auditório 21.500 online 21.500 Oferta online Por enquanto Quem dá mais 21.500 eu tenho Oferta Oferta online E se não mais Estou pegando O continual Doriuma 22.000 22.000 eu tenho Oferta auditório 22.000 eu tenho E se não mais Estou pegando O continual Doriuma 22.500 online 22.500 eu tenho Oferta online E se não mais É continual 23.000 eu tenho Oferta auditório 23.000 eu tenho E 500 online 23.500 Oferta online 23.500 eu tenho 24.000 24.000 eu tenho Oferta auditório Por enquanto 24.000 reais Eu tenho Doriuma E 500 24.500 eu tenho 25.000 25.000 eu tenho Oferta Oferta auditório Por enquanto 25.500 online 25.500 eu tenho Oferta online Não mais 25.500 eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Doriuma 26.000 26.000 eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Doriuma 26.500 reais 26.500 eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Doriuma 27.000 27.000 eu tenho Oferta auditório 27.000 eu tenho Oferta auditório E 500 online 27.500 eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Doriuma 27.500 28.000 28.000 eu tenho Oferta Oferta auditório Por enquanto E se não mais 28.500 online 28.500 eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Doriuma 29.000 29.000 reais Eu tenho Oferta Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Uma E 500 29.500 eu tenho 30.000 30.000 reais Eu tenho Oferta auditório Por enquanto E se não mais Eu vou vender E 500 30.500 eu tenho Online 30.500 eu tenho Doriuma 30.500 eu tenho Vou vender Doriuma 31.500 eu tenho Oferta auditório Por enquanto E se não mais Eu vou vender Doriuma 31.500 eu tenho Online 31.500 eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Doriuma 31.500 eu tenho E se não mais Eu vou vender Doriuma É venda online 30.000 eu tenho Tchau, tchau.